Isaías capítulo 55 versículo de número 8 diz Porque os meus pensamentos, os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos, os meus caminhos Diz o Senhor Porque como os céus são mais altos do que a terra Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos Imagine o que seria de nós se vivêssemos só aquilo que pensamos para nós O que seria de você se os seus sonhos fossem exatamente da forma que você planejou O que seria de mim se eu vivesse aquilo que eu queria para mim Hoje eu sou músico e coordenador do ministério de louvor Assembleia de Deus Tempo Central de Morada Nova Comecei a tocar na igreja garoto Aproximadamente com 9 anos de idade Mas chegou um determinado momento da minha vida Que eu falei para Deus Deus, eu não quero mais tocar na igreja Eu não quero mais servir para Deus na igreja Sabe o que Deus disse? Berg, os meus pensamentos são maiores que os teus pensamentos Berg, os meus caminhos são melhores que os teus caminhos Imagine você, meu irmão, se eu não escuto a voz de Deus Com certeza tinha morrido espiritualmente Meu querido, minha querida Se você tem um chamado na obra de Deus E por algum motivo você parou no meio do caminho Cuidado Muito cuidado Lembre-se o que Deus Os meus pensamentos, os meus caminhos são melhores que os teus caminhos Mas nós seres humanos temos uma dificuldade de enxergar as oportunidades Deus está chamando para fazer algo Deus está dando uma nova oportunidade E falamos Eu não tenho capacidade Ei, se Deus está te mostrando um caminho Se Deus está te dando uma nova chance Agarre Aproveita Mas Berg, eu não tenho capacidade Deus te dá capacidade Eu não tenho tempo Tem sim Deus nos deu 20 horas no dia Só precisamos saber Só precisamos saber administrar da forma correta Mateus 6,33 Mateus 6,33 Fique atento Fique atento Fique atento à voz de Deus Fique ligado nas oportunidades Porque os pensamentos Porque os pensamentos de Deus não são os vossos pensamentos Nem os caminhos Nem os caminhos de Deus são os vossos caminhos Porque assim como os céus são mais altos que a terra Assim são os caminhos e os pensamentos do Senhor Mais altos do que os vossos pensamentos